Eu sei falaram pra ir devagar, mas eu não controlo o coração Era melhor então deixar pra lá, nem continuar essa canção Se eu sou muito novo pra me apaixonar, já não me importa, pois eu vou falar Você quer ser minha princesa e fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa e fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Eu sei falaram pra ir devagar, mas eu não controlo o coração Era melhor então deixar pra lá, nem continuar essa canção Se eu sou muito novo pra me apaixonar, já não me importa, pois eu vou falar Você quer ser minha princesa e fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa e fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa e fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa e fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Tchau 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 Tchau